Fala, hacker da música! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda na Mega Aula 43, onde a gente vai falar sobre criação de conteúdo para artistas no TikTok. Finalmente chegamos nesse assunto, 40 Mega Aulas é a primeira vez que a gente está abordando TikTok, mas calma, que assim, eu reservei ele para um momento muito especial, muito importante, essa Mega Aula vai ser épica, eu te garanto que você está prestes a ver o melhor conteúdo sobre TikTok para artistas musicais, você vai encontrar na internet a aula mais completa, vou te falar sobre criação de conteúdo, visão geral da ferramenta, eu separei muita coisa que vai te ajudar a ter mais resultado, seja para crescer o seu perfil no TikTok e principalmente divulgar a sua música. Então bora lá, deixa eu ver como que está a galera por aqui, já sei que já estou vendo galera no chat, eu vou, como sempre, pedir aqueles primeiros minutinhos que a gente acabou de entrar ao vivo, eu vou avisar a galera no Telegram, avisar a galera no Instagram, dar um aviso para a galera no e-mail que estamos ao vivo para a gente começar, segura aí a emoção que hoje a Mega Aula vai ser épica, eu prometo. Vamos de aviso no Instagram primeiro, inclusive tem uma surpresa para quem participara da Mega Aula de hoje. Fala hacker da música, estou ao vivo agora na Mega Aula 43 falando sobre criação de conteúdo para artistas no TikTok, não perde hein, ainda vai ter um sorteio maroto de uma parada muito, muito, muito legal para quem estiver ao vivo, o link está no nosso canal do Telegram e no e-mail dos cadastrados, te vejo na aula. É só colocar aquela legendinha, ao vivo agora, foguinho, 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 peraí, foguinho, foguinho, emoji, Mega Aula 43, criação de, nossa, quando você quer que corretor te ajude, não ajuda, a criação de conteúdo, conteúdo para artistas no TikTok. Deixa eu deixar centralizadinho. E... Então, stories postados, enquanto esses stories vão subindo aqui, deixa eu ver quem está aqui comigo, fala Joseph, fala Fontes MC, John O'Donnell, que nome internacional, legal, Felipe Chaves na área, fala Felicidade Louca, sejam todos muito bem-vindos, storyzinho postado, vou lá para o Telegram, Telegram e-mail, e aí começo já passando os recados para vocês, que hoje temos vários recados, inclusive a Mega Aula está animada, temos muitas novidades chegando por aí. Fala, hacker da música, estou ao vivo agora na Mega Aula 43 para falar sobre criação de conteúdo para artistas no TikTok, cara, vai ser uma aula muito, muito completa, vou te dar a visão da ferramenta, vou trazer treinamento que eu fiz com a equipe do TikTok Brasil, bicho, vou falar sobre divulgação de música, vai ser a aula mais completa sobre TikTok que você já viu na internet, então não perde, o link está aqui em cima, não esquece que essa aula não fica muito tempo no ar, e ela é a nossa preparação para a semana de tráfego para artistas que está chegando, então não perde, te vejo na aula. Recado para a galera do Telegram enviado, e aí agora é só dar aquele disparinho malandro no e-mail, e a gente começa aqui o nosso conteúdo. Tomar um golinho d'água enquanto isso. Como que vocês estão, gente? Estão conseguindo enfrentar esse frio? Então, quem está vacinados aí, nesses hackers vacinados aí, me contem que eu quero saber. Daqui três semaninhas eu vou conseguir tomar a segunda dose, hein? vantagens de ter tomado a Coronavac. Me contem aí como que está o processo de vocês também, quero saber. Quem já tomou, quem ainda não tomou. Muitos que eu acompanho aqui no Instagram, eu tenho visto as postagens quando estão tomando. Aqui, ó. Beleza. Enviando o e-mail. O link da aula. Assunto. Ao vivo, agora. Beleza. E-mail enviado. Eu tomo dia 26, segunda. Ih, tá chegando, hein? Puts, Brasília, tá bem atrasada na vacinação. Joseph vacinou hoje, que beleza, cara. Que alegria. Graças a Deus. Vamos lá, galera. Então, deixa eu já passar alguns recados para vocês aqui. Vão contando como que está a situação de vocês, que eu quero saber. E, enquanto a gente... Enquanto isso, já vou passando alguns recadinhos. Bom, primeiro, se você está chegando agora, se essa é a sua primeira mega aula, talvez. Se você não está acompanhando o nosso Instagram, enfim. De repente você caiu de paraquedas aqui. Eu quero te deixar ciente que a gente está se aproximando de um evento muito especial. que é a semana de tráfego para artistas, que vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de agosto. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, que vai rolar aqui no Music Hacks. Neste mesmo local que vos falo aqui das mega aulas, né? Então, vai ser segunda, terça, quarta e quinta às 19 horas. E, nesse evento, eu vou te ensinar como você sair do básico ao avançado para divulgar a sua música através dos anúncios online. Você vai aprender, cara. Eu já abri os números aqui de como com 5, 6 reais por dia, anunciando, você consegue entregar a sua música para 5 mil pessoas. E, aliás, esse valor não é no mês. Em um dia, com 5, 6 reais, você chega em um tipo 5 mil pessoas. É gente pra caramba. Então, eu vou te ensinar como você pode potencializar muito as suas redes sociais e divulgar a sua música de uma maneira extremamente barata e eficiente. Cara, pouca gente sabe, de fato, sobre tráfego online. Tem muita gente que começa a anunciar, mas não sabe exatamente como montar as campanhas, como fazer anúncios que funcionam. E, bom, eu trabalho na linha de frente com muitos artistas, com outros escritórios e outras gravadoras, canais gigantescos do YouTube, artistas muito grandes no Spotify. Lido e gerencio com um orçamento aí de mais de 5 dígitos todo mês. Então, eu vou pegar toda essa experiência que eu tenho, tudo que eu aprendi fazendo tráfego pra mim e pros outros e vou te ensinar pra você dominar essa arte também. Então, se prepara. Coloca essas datas aí no seu calendário. Fica de olho que essa semana eu vou postar a programação completa no Instagram do Music Hacks e vou mandar um e-mail também com a programação. O que vai rolar em cada dia? O que você vai aprender? Já vou dar um spoilerzinho de leve. Além das quatro aulas que vão acontecer, quem estiver participando da semana de tráfego vai ter acesso a uma penca de tutoriais. São diversos, diversos, mais de uma dezena de tutoriais pra você trabalhar no Google Ads, no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde eu vou te mostrar aonde aperta, como configura, onde clica. Ou seja, o passo a passo usando a ferramenta. Vão ter vários tutoriais secretos que eu vou liberar nessa semana pra você aproveitar ao máximo essas aulas. Vai ser muito legal. E é claro que todo mundo que faz parte do GPS do artista vai ter acesso a isso dentro do GPS o tempo todo, tá bom? Mas se você tá aqui e tá acompanhando as mega aulas, não faz parte do GPS ainda e vai participar, fica de olho que esse conteúdo vai ficar só disponível na semana de tráfego, beleza? E um detalhe importante. As mega aulas anteriores, eu diria desde a mega aula 39, que eu fiz análise de perfil do Instagram, conteúdo de dia a dia no Instagram, conteúdo pra lançamento, conteúdo pra YouTube, Facebook, Twitter, todas essas mega aulas da 39 pra cá, até a próxima, são uma preparação pra semana de tráfego. Porque é claro que entender como subir as campanhas e configurar as campanhas é importante, mas entender sobre conteúdo, você já conseguir deixar a sua casa arrumada, a sua festa arrumada pra enviar o convite, que é o anúncio, é muito importante também. Por isso, tudo foi pensado pra a gente coroar a nossa semana de tráfego. Todas as mega aulas estão disponíveis por enquanto e ficarão até a semana de tráfego. Depois, todas essas mega aulas saem do ar. Então, por favor, preste atenção, acompanhe, assista, porque elas não vão ficar disponíveis por muito tempo. Inclusive, já vou dar um spoiler de qual vai ser a próxima mega aula. Hoje falaremos sobre TikTok. E na semana que vem, eu vou falar sobre tráfego orgânico. Ou seja, como você consegue aumentar o alcance, a entrega das tuas redes, todas elas. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, todas. A gente vai olhar estratégias que você pode usar pra gerar tráfego orgânico, pra distribuir o seu conteúdo organicamente, pra depois, de novo, potencializar quando você entrar com os anúncios. Beleza? E fica de olho, porque essa vai ser uma mega aula épica também. Eu vou falar sobre muitas estratégias que vocês não conhecem, tenho certeza, e que já me renderam. Eu fiz muitos lançamentos de clipe com... Chegaram a milhões de visualizações no YouTube, milhões de visualizações no Spotify, sem investir em tráfego. Então, o tráfego veio depois pra somar. E eu usei por muito tempo essas estratégias de distribuição orgânica, de tráfego orgânico, que eu vou te ensinar na semana que vem. Beleza? Mais uns recadinhos ainda. Lista de espera do GPS do artista. Eu já falei pra vocês que a gente vai abrir vagas pro GPS do artista no final do mês de agosto. Depois, na mega aula 45. Então, quem tá afim de entrar, quem já tá de olho, aqui, na descrição de todas as mega aulas, na descrição do YouTube, tem um link com a lista de espera. Se você tá afim de entrar, já entra na lista de espera, coloca o seu nome e e-mail, porque vai ter um bônus exclusivo e muito legal pra quem já faz parte da lista de espera. Vai ser diferente do resto das pessoas. Então, você vai ter um acesso maior, vai ter mais bônus. Enfim, coisas que eu não posso revelar ainda, mas se você tiver nessa lista, você vai estar na frente. Então, entra lá. Próximo recado. Essa semana ainda, a gente vai começar uma dinâmica nova no Telegram, quinta-feira, onde eu vou abrir um bate-papo com vocês pra gente tirar dúvidas. O Telegram tá com uma ferramenta nova pra você entrar com áudio, com vídeo. E quinta-feira, eu ainda vou passar certinho o horário, como vai funcionar. Mas se você ainda não está no nosso canal do Telegram, é outra coisa. Tem um link aqui na descrição da mega aula como você entrar no canal do Telegram. Lá eu só mando link pra mega aula. Áudios e vídeos muito importantes. Então, eu não fico azucrinando com o conteúdo. Eu só passo realmente o que é importante pra você lá. E aí eu vou fazer esse novo espaço pra gente trocar ideias e eu te direcionar por lá. Tá bom? Então, entra no canal do Telegram também. E mais uma coisa e última. Nossos últimos recados aqui antes do conteúdo. Hoje vai rolar um sorteio maroto. O que vai ser esse sorteio? Eu vou, na quinta-feira de manhã, abrir um espaço na minha agenda pra fazer um direcionamento e discutir estratégias, pensar estratégias para o crescimento de TikTok, especificamente sobre TikTok, pra cinco artistas. Então, como vai funcionar? Em algum momento dessa mega aula, mais pro final, eu vou abrir uma dinâmica super simples. E basta você cumprir essa dinâmica que você vai concorrer. Você pode ser um dos cinco selecionados. Detalhe, você precisa ter agenda pra gente se falar quinta-feira às nove, nove e meia da manhã. Eu vou abrir uma call com esses cinco artistas e eu vou discutir estratégias pro TikTok e acompanhar essas estratégias aí por um mês, mais ou menos. Beleza? Então, se você tá afim de crescer o seu TikTok, de divulgar a sua música no TikTok, de ter mais resultado e quer o meu direcionamento, o meu acompanhamento personalizado pro próximo mês, é fácil. Fica até o final da mega aula e participa da dinâmica que você concorre também. Tá bom? É só isso. Não precisa pagar nada, não precisa fazer nada. É muito simples. E quinta-feira, a gente pode conversar, fazer uma reunião pela manhã pra eu te dar um direcionamento, uma consultoria grátis. Tá bom? Quem tá por aí, quem já é hacker da música, já sabe. Se você já assistiu uma ou outra mega aula ao vivo comigo, posta aí nos comentários, hacker da música, que eu quero ver como tá o nosso quórum hoje. E se é a sua primeira vez ao vivo na mega aula, manda um hashtag noobie, para eu saber que você é um novato aqui entre nós. Beleza? Gente, hoje eu falei que ia ter vários recados, teve mesmo, né? Fala, quem tá aqui na área. Vitor Garcia, Thalita Schultz, Vitor Emiliano, Adailton Sonoro, Cauê Castro, Runcheiro, Kenya Carla, Isadora Vilela, Giovanni, sejam todos bem-vindos, Jay Beats, Victor, vários hackers da música. Hacker, 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 Luluca, acho que é a primeira vez que eu te vejo ao vivo aquilo, não sei. Posso estar errado, mas que legal que você tá aqui. Fala, Isa Buzzi, na área, Samameluke, a nossa mineira aqui também, Ana Machado, Léo de Paula, fala, Léo, sejam todos muito bem-vindos, muitos hackers aqui, os hackers dominando, Maris, Costa, Isaac, Fontes, Kenya, só hacker, bicho, só hacker. Muito bom, muito bom, bora lá, vamos começar os nossos conteúdos. Os hackers estão em peso hoje. Bom, eu vou, duas coisas que eu vou fazer pra vocês aqui. Primeiro, eu vou falar sobre o TikTok, eu separei essa mega aula em três partes, mais ou menos. A gente, eu vou fazer uma visão geral da ferramenta com vocês, acho que tem várias coisas que talvez alguns de vocês não saibam sobre a ferramenta, ainda não sabem usar, aqueles detalhezinhos, como faz live no TikTok, o que que precisa, quais são os pré-requisitos, como que eu vejo, como eu verifico o meu perfil, enfim, aquela série de coisas iniciais, assim, que pra falar de criação de conteúdo, eu quis fazer uma mega aula bem completa. Primeira vez que a gente tá falando de TikTok, vocês sabem que eu não brinco em serviço. Então, a gente vai ver a visão geral da ferramenta, eu separei um trecho que eu chamei de 20 fatos sobre o TikTok, então separe aí que vai ter bastante coisa pra anotar. E no final eu vou falar mais especificamente um pouco sobre criação de conteúdo, linha editorial e etc. Tá bom? Detalhe, eu já participei de alguns treinamentos, mais de um, com a equipe do TikTok Brasil em eventos diferentes, e eu vou passar trechos de apresentações deles que eu tenho aqui, que eu recebi. Eu, na verdade, montei de apresentações diferentes, acho que coisas que iam fazer mais sentido aqui pro nosso papo de hoje. Tá? Mas as telas que vocês estão vendo, apesar de que eu adorei fazer uma coisa tão bonita como essa que vocês estão vendo aí, é uma apresentação oficial do TikTok. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu coloquei TikTok, uma plataforma de vídeo com DNA musical. Então, aí tem, como vocês estão vendo, isso como o próprio TikTok se denomina, uma rede de distribuição eficaz. Temos mecanismos de descoberta de músicas para que você possa pesquisar artistas com facilidade e encontrar conteúdo de qualidade. fazendo essa visão geral dentro da ferramenta e entrando nos nossos 20 fatos sobre o TikTok, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o TikTok é que ele é um estúdio de edição de vídeo na palma da sua mão. Então, esse é um primeiro ponto, assim, para quem é criador de conteúdo, artista, etc. Cara, quando eu comecei, sinceramente, a trabalhar com música, a trabalhar profissionalmente, era muito difícil você produzir um vídeo, gravar um vídeo. Você precisava de uma câmera, aí você precisava de um software de edição, tipo um Premiere, o Vegas, um iMovie da vida, e você precisava aprender a usar o software de edição e que normalmente os softwares são complexos e difíceis e o grande, eu acho que uma das grandes sacadas do TikTok é que é uma ferramenta que se você investir pouco tempo ali no celular, dando uma fuçada, apertando os botões, vendo uns tutoriais, você consegue gerar vídeos super legais com várias sacadas, edições, filtros, stickers, sons, etc. na palma da tua mão. Então, é uma ferramenta criativa muito poderosa. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto importante é que o TikTok, ele é atualmente a maior plataforma de microvídeos. E aí, eu acho importante bater um pouco na tecla do que é um microvídeo, que é esse formato que vocês sentem aí, que é o TikTok, por exemplo, o Reels, o Shorts do YouTube, por exemplo, todos eles são microvídeos. O TikTok foi a primeira plataforma? Não. Para quem lembra aqui do Vine, por exemplo, eu já falei dele em outras megaaulas, o Vine era uma plataforma de microvídeos muito legal. O Snapchat, de certa forma, é uma plataforma de microvídeos, mas é um pouco diferente, porque o Snap, ele tinha essa coisa do conteúdo se autodestruir, dele ser rápido, que é o conceito que o Instagram assimilou dos stories, né? Então, por que que o stories, ele é quase um microvídeo, mas não é? Porque ele tem essa coisa dele, em teoria, ser pouco editado, os stories costumam ser coisas bem cruas e reais e diretas, e ter essa essa questão dele ser muito curto, né? Durar só 24 horas no ar e aí ele apaga. Então, a gente já tinha esse formato de microvídeos, mas eu acredito que esse formato amadureceu, né? Ele veio de outras plataformas, ele amadureceu no TikTok e hoje o sucesso do TikTok é tão grande que outras plataformas estão reproduzindo esse formato de microvídeos como a ferramenta do Reels do Instagram e a ferramenta do Shorts do YouTube que ambas a gente já teve. A mega aula 12 foi sobre Reels e a mega aula acho que 34 foi sobre o Shorts do YouTube. E nessa mega aula 34 especificamente ela é uma mega aula bem importante, pior que eu acho que ela não está disponível, então eu vou passar muito rápido esse conceito para vocês. Por que esse formato de microvídeos funciona tão bem? Por que as pessoas assistem, por que o tipo TikTok é tão viciante? Por que as pessoas por que ele funciona? Esse formato de microvídeo ele tem todos os elementos para reter e prender a nossa atenção. Você consome o conteúdo muito rápido é como por exemplo os joguinhos de celular comparando um jogo hardcore um jogo mais complexo versus esses joguinhos de celular que muitas vezes por exemplo quando você pega um joguinho tem uma batalha rapidinha acaba tem uma batalha rapidinha são episódios coisinhas muito curtinhas para te prender a atenção para você ter aquele pico de dopamina para tem outro pico de dopamina para então esse formato do microvídeo você está ali navegando pelo aplicativo e é óbvio que aí tem outras coisas que a gente vai falar sobre algoritmo inteligência etc que também são muito importantes mas basicamente esse formato ele é muito interessante para deixar o nosso sistema de recompensa ligado ali o tempo inteiro né tendo picos muito curtos de entrega de dopamina e recomeça o ciclo entrega de dopamina e recomeça o ciclo então esse formato eu chamei isso de formato de ouro né vídeos de até um minuto editados com às vezes uma conexão onde o final do vídeo reconecta com o começo e traz um novo sentido para o começo e você quer assistir ou para entender melhor a história ou para ver uma perceber uma coisa que você não tinha visto antes então essas são algumas ferramentas de quem faz microvídeo muito bem utiliza né para aprender e reter a atenção das pessoas e eu acho que esse formato como um todo meta linguisticamente falando ele é um formato muito sedutor muito viciante tá e de todas as plataformas que hoje oferecem esse formato o tiktok definitivamente é a maior tá então se você entender isso é uma coisa que eu bato muito na tecla todas as plataformas jogam um jogo né o jogo é o jogo da atenção e da retenção primeiro ponto mas cada plataforma joga esse jogo de uma maneira diferente o youtube joga de um jeito o facebook o twitter de outro o instagram de outro o tiktok de outro então se você entender o jogo da plataforma e falar cara quero ganhar esse jogo vou vou brincar com isso aqui vou jogar meu conteúdo minha música e vou explorar o que essa ferramenta tem de interessante e como joga o jogo dela legal isso vai te trazer benefício para a sua carreira para a sua comunicação para o seu marketing então é claro que é muito doido né quando você assiste eu estou fazendo um contraponto filosófico aqui a gente assiste o dilema das redes sociais e fica meu deus o quanto tem um aspecto um aspecto das pessoas estarem hooked né viciadas nas redes mas a gente como artista é claro que pode discutir tudo isso falar sobre isso e até incentivar as pessoas às vezes a desconectar mas por outro lado isso acaba sendo veículo para a gente fazer o nosso trabalho também então é importante a gente entender dominar e utilizar essas ferramentas todas a nosso favor e os microvídeos cara é um dos formatos mais tentadores e sedutores que tem é importante você entender isso aqui porque isso aqui não vai embora o tiktok pode sumir vai surgir outra rede vai vir outra rede vai vir outra rede e esse formato ele vai ser cada vez mais refinado porque ele tem isso tem acontecido do Vine para cá e por aí vai tá outra coisa importante a música é um elemento fundamental nos conteúdos do tiktok ela faz parte do storytelling muitas vezes seja por conta de uma coreografia de um challenge para fazer para que mais complementando a história que está acontecendo no vídeo então para nós como artistas musicais é muito importante que a gente tenha uma plataforma que coloca a música como um dos elementos centrais e tem uma distribuição muito grande então é importante a gente entender o que está acontecendo aqui deixa eu passar algumas telas então aqui olhando a nossa visão geral essas são algumas das telas que você você pode navegar ali no tiktok então você tem a home que vai mostrar os conteúdos para você tocando direto terminou um vídeo ele começa a tocar de novo em replay aí você arrasta para cima assim chega outro vídeo e por aí vai depois eu vou falar um pouquinho de como você pode navegar os conteúdos aqui eu vou abrir em detalhe cada uma dessas telas você tem o descubra para descobertas de novos conteúdos trends descoberta de músicas de challenges e de outros tipos de conteúdo você tem a tela de gravação você tem as suas notificações e você tem o seu perfil e um dos principais pontos aí o nosso quarto fato sobre o tiktok é que o foco dele é em descobertas de conteúdo então para um artista independente para um artista novo um artista que está querendo promover a sua música você está trabalhando numa rede que o foco é descoberta é diferente de outras redes que muitas vezes o foco é na interação de quem você já conhece de quem você já admira de quem você já acompanha né então tem por exemplo a gente sabe que dentro da hierarquia do instagram uma das prioridades é você estar em contato com quem você conhece com quem você inclusive conhece pessoalmente as pessoas que tem adicionada no whatsapp que você interage no mundo real ele busca descobrir isso e te conectar mais com essas pessoas as pessoas que você mais interage você recebe mais conteúdo delas talvez no futuro esse algoritmo mude e ele já começou a mostrar uma uma guinada aí com a introdução do rios que é a primeira ferramenta exclusivamente focada prioritariamente focada em descobertas mas o tiktok é uma ferramenta que todo o conteúdo dele é focado em descobertas o dna dele é focado em descobertas então para o artista que está querendo se tornar mais conhecido e apresentar o seu trabalho para novas pessoas é uma ferramenta muito interessante aí aqui já olhando dentro da nossa home né quando você abre o seu conteúdo não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza mas aqui em cima bem na parte de vídeo na parte do topo do celular tem um for you e tem o following no following você vai conseguir ver os conteúdos de quem você segue e no for you você vai receber o conteúdo que o tiktok preparou para você especificamente então normalmente quando você abre o tiktok ele não vai direto no following ele vai direto no for you tipo a primeira a primeira coisa que ele tenta te entregar são as novidades e não o que você já acompanha isso é 100% personalizado pelo algoritmo né esse for you e quando você abre quando você cria a primeira vez o tiktok ele pergunta o que você tem interesse você fala eu tenho interesse em futebol luta música e cinema então ele vai tentar ele já vai usar essas primeiras respostas para tentar desenvolver um conteúdo e achar um conteúdo que case com o que você gosta só que esse conteúdo esse algoritmo está o tempo inteiro aprendendo o que a gente chama de machine learning e ele cara ele é muito muito avançado então tudo que você consumir e você interagir e você passar mais tempo ele vai aprender e vai cada vez personalizar mais o seu feed então é muito curioso tem muita gente que fala nossa porque tiktok é só dancinha é só bobeira só que cara depende muito do que você interage se você já pesquisar alguns criadores começar a seguir esses criadores e acompanhar os conteúdos deles por exemplo eu sigo galera de comunicação marketing finanças empreendedorismo então o que aparece no meu tiktok basicamente cortes de palestras desses caras corte de podcast por exemplo que são cortes normalmente super editados naquele formato de micro vídeo formato de ouro então já entra um trechinho aí tem alguma coisa escrita na tela porque enfim eu vou falar um pouco sobre isso a importância de você ter coisa escrita na tela muita gente está vendo sem áudio ou com áudio bem baixinho então é importante você ter um reforço na tela também do que você está escrevendo do que está falando o conteúdo do seu vídeo e por exemplo o meu feed é muito nessa linha marketing, comunicação e empreendedorismo com drops às vezes quando eu quero consumir por exemplo tem momentos que eu tenho duas horas vou caminhar e aí eu faço download de um podcast é muito curioso eu não escuto muito podcast no Spotify eu assino o YouTube Premium e eu tenho o hábito de baixar os podcasts no meu celular porque hora eu quero assistir quando eu posso e quando não dá para assistir eu só escuto e aí pelo YouTube Premium você consegue ouvir em segundo plano os conteúdos você pode estar com o celular bloqueado no bolso e você está ouvindo aquele podcast e normalmente eu gosto de ouvir os podcasts inteiros mas às vezes eu não tenho duas horas às vezes eu quero cara, puta eu tenho 15 minutos aqui quero ter uma sacada diferente quero consumir algum conteúdo que vai me dar um gás e no meu TikTok eu recebo bons conteúdos tipo o melhor do melhor do melhor de uma palestra de duas horas de uma hora é só aquele soco na cara que você está precisando e aí eu tenho ali no meu TikTok então eu tiro o chapéu para a galera de TI da ByteDance do TikTok porque o algoritmo dele é muito bom muito bom ele realmente consegue personalizar o feed para você de maneira a te manter o máximo possível na plataforma com conteúdo que vai agradar então se o seu feed não está te agradando busca seguir algumas outras pessoas começa a interagir um pouco mais com aqueles conteúdos que ele vai personalizar aquilo para você e agora deixando de falar sobre consumir e falando sobre criar a recíproca é verdadeira então assim o seu conteúdo pode ser altamente entregue para pessoas novas o que a gente precisa fazer é entregar conteúdo o suficiente para a plataforma testar os seus conteúdos aprender com isso e achar as pessoas que vão interagir ele não vai chegar e acertar de primeira imagina que você tem milhões de pessoas logadas ele não conhece o seu conteúdo ele não sabe quem é o seu público ele não sabe o que come como se vestem que horas acordam e dormem outros estilos de artista que consomem então você precisa colocar o seu conteúdo no mundo e trabalhar a rede para que a rede consiga trabalhar para você o interesse olha ali não importa em que nossos usuários estejam interessados nós temos conteúdo então os caras estão no jogo de atenção e retenção e entregar conteúdo eles querem conteúdo para todos os perfis de criadores e artistas e consumidores tem com certeza alguém precisando do seu conteúdo mas você precisa fazer um esforço para a plataforma se esforçar por você também tá esse é um primeiro ponto para vocês pensarem indo um pouquinho para frente aqui a gente já vai para o Descubra então você tem aquele primeiro feed com o For You e o Following e quando você vai para o lado você chega no Descubra que é a parte central ali para você ver você tem a capa que sempre tem algumas campanhas rolando seja de música lançamento de música de trend então no topo você consegue ver o que está rolando e para baixo você vai vendo as hashtags que estão mais movimentadas e aí são tendências ou ascensão de hashtags de áudios para estimular usuários a criarem mais então você como artista pode aproveitar que ele tem já esse feed de trends para ver o que está acontecendo e eventualmente participar né e o que é legal é que algumas das trends algumas das hashtags que estão subindo você não necessariamente precisa gerar um conteúdo idêntico a todo mundo então está todo mundo fazendo um conteúdo igual você vai lá e de repente quebra o padrão e faz uma coisa diferente faz uma coisa interessante faz uma coisa que conecta com você com a sua música com o seu trabalho e você consegue ter uma entrega grande não só porque de novo você não precisa usar uma hashtag você pode gerar um conteúdo sem hashtag nenhuma e ainda assim ser altamente entregue no for you mas a hashtag é mais uma forma de você ter o seu conteúdo entregue se a pessoa está consumindo bastante conteúdo daquela hashtag pode aparecer para ela ela pode ter apertado aqui numa hashtag e navegado nela e vocês vão ver que tem hashtags que tem tipo bilhão de visualizações assim é muito grande então aqui é um lugar bem importante para você navegar entender utilizar isso aqui para aumentar o teu alcance no TikTok antes de eu seguir aqui para as minhas próximas meus próximos fatos deixa eu só ver como que está a galera aqui para ver se vocês estão acompanhando está de boa está suave está muito rápido vai mais devagar me contem aí só para eu ver ó o Luca falou fiz uma maratona de lives no TikTok semana passada a live toda madrugada foi insano de bom que massa que demais fala Pedro Zupo Estelinha Blanco na área beleza Lucas Pedro beleza está de boa está suça estão vivão estão vivão ó Kenia Carla falou não sei como hoje em dia com a correria alguém assiste tanta palestra de mais de duas horas no YouTube mas sempre vai ter esse público para os macro vídeos cara se bobear hoje eu vou dizer que eu não assisto uma por dia mas eu já cheguei a perto disso Kenia primeira coisa que a gente tem o recurso de dar uma aceleradinha no YouTube eu sempre assisto as coisas no 1.25 1.5 porque eu consigo absorver melhor no meu caso especificamente eu já estou muito acostumado com isso mas a outra coisa é porque eu gosto de caminhar ouvindo sei lá treinar ouvindo às vezes eu estou lavando a louça ou arrumando a casa fazendo alguma coisa de organização e estou recebendo conteúdo dos mais diversos às vezes sobre empreendedorismo às vezes eu estou vendo coisas sobre astrofísica eu gosto dos conteúdos mais diversos possíveis que vocês possam imaginar então beleza vamos lá vamos seguindo aqui o nosso flow bom o sétimo fato sobre o TikTok que ele é um dos aplicativos mais baixados do mundo está sempre entre os mais baixados está sempre alta então de novo não acredito que ele vá sair dessa posição e a importância dele hoje na carreira de um artista eu acredito que não vai diminuir muito em breve então mesmo se você estiver assistindo essa aula essa mega aula no futuro estamos viajando um pouquinho no tempo provavelmente o TikTok está entre os principais não só para você enfim gerar conteúdo engajamento relacionamento principalmente divulgar a música então fiquem de olho bom oitavo fato que eu já tinha passado ali é que os vídeos tocam automaticamente e eles têm um efeito em loop ou seja um aumento na minha visão um aumento de retenção deixa eu fazer o seguinte eu acho que eu vou eu vou jogar todos os fatos para vocês não distraírem depois eu passo a apresentação inteira aqui então esse lance do vídeo tocar automaticamente e ter o efeito em loop é muito curioso porque por exemplo se você está ali no no Instagram ou está em outra rede social você assiste um vídeo e acabou vai para o próximo muitas vezes você enfim ou para de assistir ou procura outra coisa você interrompe o processo e principalmente quem sabe entende esse formato de micro vídeo consegue fazer um vídeo que o final conecte o começo que tem alguma coisa curiosa para o cara reassistir isso aumenta uma das principais taxas que é a taxa de retenção do vídeo então quanto mais tempo qual que é a melhor métrica hoje para as plataformas de vídeo por exemplo o YouTube cara quanto tempo o cara ficou assistindo seu conteúdo se ele pulou em 10% 20% 50% se ele assistiu tudo e viu de novo se ele viu 3 vezes se ele mandou para o amiguinho aí começam as coisas que vão turbinar o algoritmo e o TikTok tem esse elemento como central que é o efeito em loop dos vídeos então quando você acerta um vídeo que ele vai viral vamos dizer assim normalmente uma coisa que vocês vão perceber é que ele tem esse efeito em loop ele prende a atenção a pessoa quer ver mais de uma vez e isso faz com que a entrega dos vídeos seja maior nono fato o TikTok não se considera uma rede social sabiam disso e sim uma plataforma de vídeo olha que curioso o TikTok não entende que ele é um concorrente direto do Instagram porque o Instagram é uma rede social qual que é a definição da rede social uma rede para você se conectar com as pessoas trocar ideia com elas interagir com elas e não que no TikTok não tenha elementos de rede social tem você consegue hoje fazer live tem comentários tem interações tem agora as perguntas e respostas que eu vou mostrar para vocês como ativar mas o DNA o foco principal do TikTok não é esse então lembra que eu falei lá atrás quem participou da mega aula do Instagram eu falei cara o Instagram é uma máquina de gerar engajamento e relacionamento com as pessoas se você quiser aprofundar sua relação com os seus fãs com a sua audiência Instagram é a melhor plataforma disparado porque tem muitos pontos de contato é DM é comentário é stories é feed é reels então tem muitos pontos para você interagir outra muito boa Twitter por aí vai mas o TikTok tem pinceladas dessas coisas é uma rede que você vai criar relacionamento é você vai criar engajamento vai mas numa escala menor o foco principal do TikTok é a distribuição do seu conteúdo da sua música principalmente e claro você gera outros tipos de conteúdo você fala sobre outras coisas você conecta com a tua audiência com outros assuntos então aqui você vai fazer tudo isso com uma boa distribuição de vídeo para a sua audiência esse é o foco principal dessa plataforma tá então isso é importante de você ter na mente na hora que você vai pensar assim tá onde eu vou focar mais minhas ações de relacionamento onde eu vou focar mais a divulgação da minha música e de novo quer dizer que não dá para divulgar música no Instagram pelo contrário também dá principalmente agora com Reels que é uma ferramenta focada em chegar em gente nova mas o TikTok é mais forte nesse sentido fato 10 sobre o TikTok sobre lives no TikTok você consegue liberar automaticamente para você gerar lives no TikTok quando você atinge mil seguidores caso você não saiba agora tá sabendo fato 11 sobre o TikTok ele aceita conteúdo horizontal então muita gente acha que só dá para colocar conteúdo vertical não dá para colocar conteúdo horizontal não é ideal porque o conteúdo nativo da plataforma é vertical mas não cai o engajamento e isso quem falou não cai o engajamento com todas as letras foi a equipe do TikTok gente não sou eu tá então muitos desses fatos aqui estão pautados nos treinamentos que eu fiz com eles com a galera de marketing TI música etc bom fato décimo segundo fato prefira produzir vídeos com texto porque nem todo mundo assiste com áudio então você fez gravou um vídeo com a sua câmera gravou dentro do TikTok cara mesmo que seja o seu clipe coloca alguma coisinha de texto põe alguma mensagem sabe fez um trecho do seu clipe vertical e você quer postar lá direto em vez de ser um vídeo gravado tudo bem mas de repente faz uma legenda da música por exemplo é o trecho do seu clipe coloca o que tá rolando na letra o que você tá cantando porque isso pode chamar a atenção de alguém que tá assistindo sem som beleza décimo terceiro fato sobre as hashtags o que o TikTok recomenda é você usar de uma a três hashtags por vídeo e aí a recomendação é não usar hashtags genéricas porque por exemplo se você usar a hashtag music ou música talvez seja muito genérico muito abrangente quem tá navegando nessas hashtags talvez não esteja procurando o tipo de música específico que você faz então dá pra nichar e colocar uma hashtag de um gênero musical dá pra usar por exemplo vai usar uma hashtag de um challenge beleza mas tenta não usar essas hashtags muito genéricas em inglês porque aí você vai estar distribuindo o teu conteúdo pra um público internacional e aí você tá fazendo um conteúdo em português pra um público internacional a interação vai ser pouca as pessoas não vão entender o que é o vídeo vão pular então é um equilíbrio difícil que você tem que achar mas você tem que procurar uma hashtag que seja movimentada né porque se você pegar uma hashtag que ninguém usa por exemplo você tá começando a divulgar o seu trabalho a sua música e o seu nome você tá usando só a hashtag com o seu nome e o nome da sua música ninguém tá procurando isso ainda então você vai ter que usar hashtags que são mais comuns pra ter movimento mas você não pode usar hashtags genéricas demais senão você vai conseguir visualizações sem nenhum engajamento e aí não vai funcionar também você precisa equilibrar esses dois pratos aí tá décimo quarto fato sobre o tiktok sobre perfil verificado e música no perfil aqui eu vou vou colocar um um trechinho pra vocês aqui ó pra vocês entenderem o que eu tô falando aqui ó página da música então o que acontece hoje pra você ser verificado no tiktok pra você ter o blow check e também pra você ter as suas músicas no seu perfil esse é um processo que ainda não dá pra fazer automaticamente você precisa de um contato direto com a equipe de marketing e música especificamente do tiktok normalmente isso é feito via gravadora via selo e etc mas eles estão buscando implementar um processo pra fazer isso aqui automático pra por exemplo puxar suas músicas automaticamente linkar o teu perfil do spotify com o perfil no tiktok então o que acontece se você abre um perfil que não tem esse link deixa eu ver se eu acho um perfil aqui ó então por exemplo esse aqui tem um perfil aqui da tastemade e aí eles tem aqui tem um coraçãozinho aqui que é tipo os vídeos que o tastemade curtiu e aí tem essa gradezinha do lado esquerdo que são vídeos que o tastemade postou beleza agora quando você é um artista que tá com essa verificação e tá com a página de música do lado mais esquerdo vai ter uma notinha musical quando a pessoa aperta nessa notinha vai aparecer todas as suas músicas que estão no tiktok então eu sou a Rihanna aí apertei ali vai ter todas as músicas da Rihanna disponíveis e mais por exemplo eu consigo apertar em umbrella e ver todo mundo que gravou um tiktok usando umbrella então essa página da música toda música tem a sua página toda música que tá lá você consegue achar as pessoas que usaram aquela música mas é muito legal essa utilização da música tá linkada ao seu perfil porque aí as pessoas que tão usando a sua música que gostam da sua música conseguem te achar mais facilmente seguir quem já te segue pode achar suas músicas e vice-versa então é uma é uma interação muito legal e que infelizmente não dá pra fazer automaticamente ainda uma integração que é manual mas que eles falaram que tão buscando deixar automática outra coisa muito importante checa com a sua distribuidora ou com o seu selo gravadora o trecho que você vai mandar pro tiktok então tem muitas músicas que são distribuídas sem esse cuidado e aí a música começa quando você manda sem presetar nada normalmente a música começa do início e às vezes a música tem uma introdução de 10 segundos 15 segundos 20 segundos e aí pro criador de vídeo no Reels você consegue arrastar e escolher o trecho que você quer usar da música no tiktok não ele já entra automático no trecho que a gravadora selo o artista escolheram então se você não escolher nada a sua música vai começar do começo muitas vezes não é um trecho bom pras pessoas usarem e isso vai atrapalhar a divulgação da sua música lá dentro então quando você for distribuir seja por uma eu não sei dizer de todas as distribuidoras eu sei que as duas que eu trabalho a OneRPM e Adito ambas você tem como passar o trecho e na Sony a gente também passa o trecho e ele sobe certinho na Sony não é uma plataforma eu envio tudo por e-mail mas todas essas eles têm você consegue passar o trecho que você vai colocar CD Baby DistroKid Trattori que outras pessoas estão usando enfim essas outras distribuidoras eu não sei porque eu não distribuo por lá então qual a minha recomendação confira antes de distribuir sua música veja se tem como você passar a minutagem e já passe isso se possível tá bom então música no perfil perfil verificado manualmente beleza próximo fato sobre o Tik Tok o ECAD anunciou recentemente uma parceria para recolhimento de direitos autorais do Tik Tok então mais uma razão para nós artistas produtores compositores queremos que as músicas toquem e elas já tocam muito no Tik Tok e o Tik Tok falando já no nosso fato 16 sobre ele também paga direitos fonomecânicos então a execução da sua música lá dentro quando eu recebo aqui os meus relatórios de distribuição digital já tem lá Tik Tok então e já tem faz um tempo então eu já recebo royalties do Tik Tok mas esses royalties fonomecânicos que são iguais os royalties do Spotify ou da Deezer é uma categoria diferente quem recebe esses royalties selo e artista então o fato de agora ter um espaço também para o compositor é muito importante é muito legal mas uma um suspiro para todo mundo que produz música porque enfim com tudo que está acontecendo e os shows não rolando e tudo mais ter remuneração de todas as utilizações das nossas músicas é muito importante e é muito legal que isso rolou décimo sétimo fato sobre o Tik Tok cara vocês precisam instalar o Tik Tok Pro o que é isso é uma ferramenta ali dentro do Tik Tok que você habilita para você ter acesso aos seus analytics e um detalhe ele não recupera dados anteriores então o ideal é você agilizar isso o mais rápido possível então se você ligar o seu Tik Tok Pro aí hoje você não vai ter acesso a semana passada ele vai começar a contar os dados a partir de agora então eu vou mostrar para vocês aqui aonde aonde e como fica o Tik Tok Pro vamos lá você vai acessar aqui possuímos uma ferramenta para você avaliar com muita riqueza de detalhes as métricas do seu conteúdo para ativar sua conta no Tik Tok Pro é só seguir esses passos acesse as configurações dentro das opções selecione gerenciar minha conta troque pela conta Pro no fim dessa página selecione trocar para a conta Pro facinho no stress e aí você vai conseguir ter acesso por exemplo a essa ferramenta de analíticos você consegue ver quantas pessoas visitaram o seu perfil o número de seguidores visualização do vídeo e é muito legal porque até quando você está no teu feed do lado direito inferior aparece o botão para você ver os analíticos de cada vídeo e é muito legal você ver por exemplo quantos dos quantos dos seus vídeos está sendo entregue para quem te segue e quais vídeos foram para o For You que é quando a entrega é personalizada para pessoas novas o teu foco ideal se você quer divulgar a sua música e crescer a base é fazer os seus vídeos entrando For You e isso basicamente depende da sua criação de conteúdo que a gente vai falar daqui a pouquinho é separei mais uma tela aqui então tem aqui quando você entra em configurações tem uma tela ali que aparece ferramentas do criador depois que vocês ativarem o Pro já deve aparecer aí dentro dessas ferramentas do criador tem o portal do criador que são vários tutoriais do TikTok falando começando no TikTok ferramentas para criação fundamentos para o sucesso deixa eu tirar aqui o banner que está na frente então vocês conseguem ver tem uma porrada de tutoriais lá acho que nada melhor do que você aprender na raiz com os próprios são criadores do TikTok ensinando a fazer as coisas mas com obviamente orientação do TikTok então aqui não tem como a melhor cara a melhor forma de você aprender alguma coisa é direto na fonte então eu estou passando informações que eu aprendi diretamente da fonte e estou falando onde vocês podem estudar também diretamente da fonte para aprimorar as habilidades de vocês e aqui eu tirei um print do TikTok da Isa Buzi pelo seguinte ela já está com o Pro habilitado então ela foi minha cobaia aqui hoje ela está com o Pro habilitado e lá dentro nas ferramentas do criador vocês conseguem fazer aquela aquela questão das perguntas e respostas então eu acho que está bem pequenininho aí mas talvez vocês consigam ver aqui no perfil dela tem essa mensagem vermelha aqui vou passar o mouse em cima bem aqui tem essa mensagem vermelha aqui tem um balãozinho e está escrito perguntas e respostas então para habilitar isso aqui no perfil é só você liberar o TikTok Pro vai em ferramentas do criador e coloca habilitar perguntas e respostas não precisa ter um mínimo de seguidores nada só jogar isso aqui e vocês já começam a ó está aqui inclusive TikTok Analytics perguntas e respostas era meu vigésimo fato então eu queimei a largada nele décimo oitavo fato você consegue subir vídeos de fora aqui ó mas limita a edição então se você gravou um vídeo na câmera do teu celular se você tem um trecho do seu clipe se você gravou no Instagram e vai querer jogar para o TikTok dá para subir dá você não precisa filmar pelo aplicativo não diminui o alcance tem óbvio você não quer subir com marca d'água de outros aplicativos assim como você se você subir hoje um vídeo no Reels com marca d'água do TikTok ele vai entregar mas você não vai poder pegar uma capa de destaque lá na sessão do explorar então evite subir vídeos com marca d'água mas não tem problema gravar em outros aplicativos não precisa noiar com isso o que que acontece quando você sobe um vídeo de outro aplicativo você consegue adicionar textos e filtros mas você não vai conseguir fazer aqueles cortes edições mexer nos textos tá ele limita só isso outra coisa importante você consegue usar o TikTok não só no smartphone mas você pode usar no computador então você consegue navegar nele aqui ó no TikTok.com tá inclusive acho que tem aqui ó você pode fazer o upload e interagir com os seguidores pelo computador então às vezes você tá ali meio cansado de ficar o dia inteiro olhando numa tela pequena mexendo no celular vem no computador interage com a galera posta os vídeos daqui sem estresse beleza? tá agora eu vou pegar muitos de vocês com esse décimo nono fato que é o seguinte o TikTok equipe do TikTok para dizer especificamente sugere como ideal postar entre quatro a sete vídeos por semana então isso é quase um vídeo por dia tem criadores que postam muito mais? tem tem criadores que postam duas, três vezes por dia mas por que que eles sugerem isso? porque primeiro consistência e eu bato muito nessa tecla e os treinamentos que eu fiz com a galera do Instagram lá o Care primeiro item é consistência você ser consistente você melhora a sua lembrança de marca você acostuma a sua audiência com o seu conteúdo você melhora a sua criação de conteúdo porque nada melhor do que ser consistente ser frequente para ficar cada vez mais fácil quanto mais você faz mais rápido você edita mais rápido você grava mais rápido você pensa no conteúdo vai ficando parte da sua rotina e você tem muito mais chances de ter o seu conteúdo caindo no For You ganhando seguidores interagindo com pessoas novas tendo sua música mais distribuída você ensinando aquilo que eu falei o algoritmo do TikTok é muito inteligente mas ele precisa de input ele precisa de dados ele precisa de conteúdo para trabalhar então se você entregar um vídeo para ele talvez ele não consiga fazer a mágica dele ele precisa de mais conteúdo para ele entender para quem é aquilo para quem entregar com quem funciona com quem não funciona e coisa e tal e o meu vigésimo fato já foi era falar sobre o TikTok para analíticas e a questão da perguntas e respostas antes de dar sequência eu vou fazer aquela só dar a passada geral na apresentação aqui deles para ver se tem alguma coisa que faltou a gente estava aqui no home aí tem o descubra que a gente já viu também as hashtags aqui a tela de gravação que como eu falei para vocês cara é um estúdio de gravação e edição você tem muita coisa você tem os filtros vou passar o mouse para vocês verem vocês tem os filtros tem as etiquetas cara tem efeito de voz volume tem efeito de transição tem muita coisa que vocês podem usar tem como ajustar os takes tem como programar os takes para gravar falando sobre as hashtags toda hashtag oficial tem uma breve descrição do tópico e os vídeos relacionados aqui você pode entrar numa hashtag e assistir um monte de vídeo para se inspirar pensar em ideias gravar um vídeo para aquela hashtag falando sobre o perfil uma das coisas mais legais do tiktok é que ele tem uma integração nativa com outras redes então quando você cria o seu perfil aqui vocês estão vendo no testemade tem o canal do youtube deles aqui está pequenininho mas você pode subir o seu canal do youtube você pode subir o seu instagram e fica como um botão clicável então cara o cara ouviu a sua música viu um vídeo seu gostou do seu conteúdo é muito fácil ele migrar para outras redes para te conhecer mais tem algumas redes que deixam isso meio bloqueado meio difícil dá trabalho você não consegue colocar um link na postagem e aqui não acho que ela é bem amigável em relação a você conseguir conectar e vincular com outras redes por exemplo falando sobre as ferramentas de música então sempre que você vê um vídeo que você gostou de uma música ou seja por exemplo a sua música está circulando lá dentro e alguém viu um vídeo com ela e achou ela legal tem um disquinho girando ali em cima falando o nome do artista e a música ele pode apertar e usar a mesma música em um vídeo dele por exemplo e até aqui eles escreveram é aqui que a mágica acontece aí que as músicas começam a girar mais e mais e mais aqui falando sobre tiktok pro que já falamos é importante olhar para suas métricas chave para ver o que está funcionando melhor métricas de engajamento são as mais importantes corações e comentários em termos de conteúdo em si crescimento de seguidores claramente é a chave para crescer sua audiência geral além da conta proporcionar dados mais amplos na parte de configurações e análise essa opção também permite que você tenha acesso a informações detalhadas sobre cada vídeo do seu feed é aqui ó só para vocês verem como criar conteúdo isso aqui é de uma outra apresentação primeiro pense no que te motiva a mensagem que você quer passar você precisa criar seu estilo sua identidade ser original defina seu formato e as formas como você se comunica com a sua audiência linha editorial que eu sempre falo para vocês e vou falar um pouquinho mais daqui a pouco prepare sua programação quantos vídeos você pode publicar por semana aqui no tiktok sempre indicamos que o ideal é de 4 a 7 vezes por semana mantenha seus seguidores interessados e engajados fique de olho nas tendências elas são importantes para que você faça parte da comunidade de tiktok adapte as tendências da sua realidade a mensagem que você quer passar a sua narrativa use elas para comunicar o que é do seu interesse mas não se limite a elas seja criativo busque se comunicar com autenticidade crie suas próprias trends seja parte da comunidade interaja com outros artistas com fãs com trends pense sempre em maneiras diferenciadas de como surpreender até já vou falar aqui ó para mais dicas acesse o perfil masterclass.br então vou voltar aqui e passar um dos ouros um dos ouros dessa mega aula mais um né que já tiveram alguns que é esse perfil aqui ó oficial do tiktok então recomendo vocês podem usar pelo computador né como eu estou aqui ou abrir pelo celular quando você estiver logado lá no tiktok procura esse arroba masterclass.br e aí aqui cara tem uma porrada de tutoriais muito massas de como usar o tiktok ó como fazer lives multilingües como usar a função do texto falado como ser co-host na live como fazer perguntas preste atenção no áudio como ativar a função perguntas e respostas como gravar o seu primeiro vídeo confira essas dicas de iluminação aprenda a enquadrar os vídeos como usar a função rascunhos como gravar vídeos com música para pessoas novas no tiktok como adicionar título de uma forma divertida tiktok salva sua live como compartilhar vídeo em forma de gif então se você quiser entender como utilizar melhor a ferramenta como editar melhor os seus vídeos como dar um upgrade em algumas coisas enfim cara aqui você vai ver na fonte com a com o conhecimento da própria ferramenta e dos criadores que mais usam a ferramenta uma porrada de conhecimentos cara pega aqui tira os vídeos são curtos né como é a ideia dos micro vídeos do tiktok então talvez em uma horinha aqui você já consiga ver tudo já testa já aplica então isso aqui é muito 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 legal deixa eu ver os comentários aqui que eu vi que subiu os comentários pra caramba e deixa eu ver como que estão vocês estão vivos aqui comigo o que tá rolando pra eu já vou passar pra uma próxima etapa da nossa mega aula aqui é tá de boa tá de boa acho que o macro vídeo eu assisto passear com o cachorro a melhor hora pra ouvir podcast legal fala Thiago Leal tá na área ó a Isadora deu uma dica muito boa e que realmente eu tenho visto geral usando que é o CapCut é um app que adiciona legendas automaticamente eu tenho visto a galera usar bastante o CapCut boa Isadora valeu pelo toque uma boa dica ó Luluca me perguntou você acha que ajuda a ter uma hashtag fixa eu por exemplo sempre coloco hashtag art em todos os meus vídeos eu não acho que você precise assim se você quiser construir uma hashtag por exemplo você fala cara todo vídeo eu vou usar Luluca Batera porque eu sei que eu tô começando agora mas a minha meta em dois anos eu ser uma das bateras mais conhecidas do Brasil no TikTok eu quero postar um vídeo e ter 100 mil visualizações 200 mil visualizações num vídeo meu tocando batera de hits e tal gente detalhe a Luluca é uma baterista que faz parte do GPS do artista tem banda mas ela é super nova tá começando a construir a carreira profissionalmente e pô é legal você ser um artista com uma um batera com uma rede social muito grande é você vai vender depois aula de bateria você vai ser chamado pra pra de repente tocar em gigs maiores né então você vê muitos músicos que são muito conhecidos nas redes sociais tocando com grandes artistas sendo convidados pra fazer turnês e aí óbvio um cachê mais legal um pagamento mais legal projetos maiores então é muito legal você construir a sua rede por exemplo divulgando o teu trabalho como batera e talvez você fale cara hoje não vai ter ninguém vendo a Luluca batera mas daqui um ano vai ter gente que vai entrar nessa hashtag vai ver todos os meus vídeos e vão ter perfis replicando os meus vídeos tocando então eu quero fortalecer essa hashtag beleza aí eu acho que sim é legal você talvez fazer algo fixo e batalhar nessa hashtag mas eu sugeri essa mas poderia ser outra agora essa hashtag art eu acho muito genérica porque que tipo de arte é arte poderia ir no Louvre e fazer um uma foto da Mona Lisa e colocar um vídeo da Mona Lisa e colocar essa hashtag então ela não filtra muito bem pessoas que estão procurando música nem pessoas que estão consumindo conteúdo de bateria nem pessoas que estão consumindo talvez até um conteúdo se o teu foco for criar um público não internacional mas brasileiro talvez valesse a pena ainda usar hashtags em português especificamente a não ser que a sua estratégia seja tipo cara eu conheço alguns sigo alguns perfis de músicos que são de fora assim tipo até músico coreano tocando guitarra batera pra caramba de vários países então aí depende é a tua estratégia será que é isso o foco é internacional ou é mais brasileiros que capitalizar na tua na tua carreira no Brasil eu pensaria nessas coisas pra pra definir por exemplo a hashtag mas eu acho a arte entra naquela categoria de hashtag muito genérica muito abrangente caraca não para de aparecer notificação aqui na minha tela partilhada olha Isadora normalmente pra você ajustar o trecho da sua música pra já entrar onde você quer você consegue pedir pra distribuidora e eles atualizam tá eu já fiz isso aqui algumas vezes Marcos pulou o décimo sexto fato pulei pulei não acredito sério deixa eu ver qual que era o décimo sexto não não pulei não TikTok também paga direitos fonomecânicos eu falei junto com quando eu falei sobre ecágio eu falei um e outro e depois pulei pro 17 é não tô de olho caramba não sabia isso dos vídeos de fora sempre fiz isso agora vou começar a produzir dentro cara acho que você não entendeu o que eu falei Joseph você pode publicar vídeos de fora você fica com algumas limitações na edição mas não diminui a entrega não diminui a entrega tá tem muita gente que fala você tem que gravar lá você tem que fazer no TikTok depois posta nos outros senão não vai ter entrega e eles já falaram que isso é mito boa pergunta do Sidney Mark o TikTok tem restrições a covers com playback Instagram já me deu muitas dores de cabeça com isso banindo vídeos que deram um trabalhão pra editar normalmente o TikTok ele prefere isso foi uma coisa que eu vi num dos treinamentos ele prefere que você use o conteúdo nativo de áudio por quê? porque são conteúdos que já foram licenciados então por exemplo você é uma você quer usar uma trilha tem cara sei lá quantas não sei se chega a ser centenas de milhares cara é muita tem tipo assim um banco de de trilha branca com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de músicas que já são licenciadas que você pode usar de graça no TikTok isso pra por exemplo você quer fazer um vídeo com uma trilha sonora uma divulgação você quer fazer um teaser pra um lançamento teu e você não quer usar a tua música ainda você quer usar uma trilha o TikTok tem um monte de trilha licenciada então você pode usar e os áudios que estão distribuídos aqui oficiais eles foram distribuídos pela gravadora pela distribuidora então tem um acordo ali que protege esse conteúdo e monetiza ele o teu áudio que é o áudio original do vídeo ele não passa por esse crivo em teoria você poderia estar pirateando ou utilizando sem autorização conteúdo de outras pessoas então o TikTok chega a excluir ou banir ou limitar a entrega de determinados conteúdos baseado nisso enfim então eles tem ferramentas automáticas trabalhando pra verificar algum tipo de infração e os próprios usuários de repente cara às vezes a pessoa posta alguma coisa um áudio ofensivo alguma coisa assim e aí as pessoas podem ir lá e denunciar então Sidney não tem proteção em relação a isso tá pode acontecer assim como você já passou pelo Instagram também o que eu acho que seria mais aconselhável pra você talvez é usar a ferramenta de remix que tem dentro de dueto que tem dentro do TikTok porque seria uma forma de você trabalhar com áudios que já são bem distribuídos e verificados lá dentro sabe pra você não ter correu risco de você pegar um playback e gravar um áudio original e ter problema pode ser que dê tudo certo pode ser mas também pode ser problema e aí eu não posso te garantir então acho que talvez a ferramenta do dueto seja jogar mais seguro Johnny perguntou quero saber como receber dinheiro pro YouTube com meus vídeos você veio na mega aula errada Johnny tem outras mega aulas sobre YouTube hoje é só sobre TikTok o Isaac deu a dica aqui sobre não poder escolher outra parte da música no TikTok dá pra editar sim igual no Reels tem um botãozinho lá pra fazer essa edição de qualquer forma Isaac eu recomendo que o artista já suba no trecho que ele quer trabalhar a divulgação porque senão quanto mais trabalho a gente der pro usuário pior então o ideal é a gente cuidar com isso e aí Johnny YouTube Mega Aula 10 e outras você encontra bora lá então vou abrir a próxima etapa aqui da nossa da nossa mega aula cara a primeira é que a gente vai fazer junto eu chamei de TikToks musicais mas poderia ser a planilha suprema de micro vídeos pra quem tava aqui na mega aula 12 que foi como crescer no Instagram usando Reels sem fazer dancinha eu montei uma planilha com uma porrada de Reels ou seja uma porrada de micro vídeos vídeos que inclusive muitos vieram do TikTok que servem como referência de como divulgar uma música de uma forma interessante de como gerar conteúdo de uma forma interessante como artista sem necessariamente ter que fazer a dancinha e essa planilha eu distribuí na época pelo nosso Telegram muita gente me mandou DM e pediu essa planilha depois e eu enviei e agora a gente vai fazer de novo aliás a gente vai somar né porque o conteúdo que serve pro Reels acaba servindo pro TikTok e também pro Shorts então a gente vai montar a planilha suprema dos TikToks musicais depois dessa mega aula como que vai funcionar vou pegar essa planilha do Reels vou atualizar com uma porrada de TikToks e vou disponibilizar pra galera essa semana no Telegram lá pra quarta provavelmente quinta-feira junto com a nossa live de tirar dúvidas que vai rolar lá no Telegram não sei se eu chamo de live quem tiver lá no Telegram vai ter acesso a essa planilha por quanto tempo só essa semana depois eu vou tirar quem já não sabe lá no Telegram toda semana eu fico limpando os conteúdos limpando os conteúdos não deixo pra sempre pra não ficar tudo bagunçado lá então vamos fazer e aí vem um detalhe se você aí é a hora que deixa de ser eu e viramos nós eu e você aqui você viu um TikTok que você falou puta cara o TikTok do fulano é muito bom tal vídeo derreteu a minha mente sensacional pô melhor jeito de fazer isso de fazer aquilo de divulgar alguma música me manda pro DM que aí eu coloco lá inclusive nessa planilha eu coloquei os créditos eu coloquei uma abinha só agradecendo quem mandou sugestões então você tem uma ideia de um bom TikTok por que a planilha é suprema porque não é a minha é nossa a gente vai fazer juntos é uma planilha colaborativa então tudo que você tiver de referência de TikTok que você vai falar puta isso aqui é muito foda e outras pessoas deveriam ver isso pra enfim o que a gente chama de swipe file um documento de referência me manda manda pro DM lá no Instagram tá bom que eu vou colocar e colocar os créditos te agradecendo e óbvio você vai ter acesso a essa planilha aí também beleza então que fica ó estou dando a largada aqui na nossa construção da planilha suprema dos TikToks musicais só os hackers da música terão acesso a isso e vou falar um pouquinho agora sobre como pensar a criação de conteúdo no TikTok quais são os passos pra divulgar a sua música né pra criar a sua marca engajamento etc só ver uma coisa aqui se faltou algo é isso vou ver aqui do parar a tela beleza cara então primeira coisa pra quem tava aqui agora não lembro se foi na mega aula 40 que eu acho que foi acho que foi na mega aula 40 a gente falou sobre criação de conteúdo de dia a dia no Instagram como gerar um conteúdo no dia a dia quando você não tá lançando como fazer uma comunicação que você não seja aquele artista que parece meio aproveitador aparece em época de lançamento faz pro save faz pro save escuta, escuta, escuta assista, assista, assista e blum depois some então como você não ser essa pessoa essa mega aula foi sobre isso e no começo dessa mega aula eu falei o seguinte conceito cara construção de uma carreira de um artista de sucesso ela é baseada em dois pilares divulgação da música consolidação da música então a música é o nosso cartão de visitas a música é o começo do jogo mas no longo prazo além da música você tem um outro fator você tem a criação da marca do nome do artista né se você estoura uma música de um artista mas ninguém sabe conectar o rosto a imagem a história de um determinado artista aquela música você perde uma fatia muito grande daquele negócio daquela monetização daquela entrega né pensando como negócio aqui né olhando friamente então se você ouviu uma música essa música está estourada você está cantarolando a música mas você não sabe de quem é como você vai no show dessa pessoa como você compra o ingresso para assistir esse artista cantando aquela música que você ouviu que você gostou ao vivo aliás se você ouvir só uma música que você gostou é o suficiente para você comprar um ingresso será que você precisa conhecer um pouco mais será que você precisa conhecer outras músicas como você se envolve com esse artista então são duas bases né se você só cria a marca e não acerta a música não divulga a música você virou uma celebridade né e nada contra ser celebridade ou web celebridade dá para viver bem pagar as contas com isso mas não é o nosso foco aqui né a gente está focando em construir artistas musicais então você precisa ter música mas você precisa ter marca também só a música sem marca você está você está andando mas você está parando no meio do caminho e aí falando um pouco sobre o TikTok diferente do Instagram que é que eu diria que é marca e música o TikTok é música e marca esse é um primeiro passo eu quero que você entenda então o TikTok por não se considerar uma rede social por ser uma plataforma de consumo de vídeo por ser uma plataforma de consumo de vídeo com o DNA musical ali no centro da bagaça é uma ferramenta extremamente importante hoje e que tem impactado os top 50 top 10 do Spotify bom primeiro lugar primeiro lugar do Spotify global é uma banda de glam rock italiano que nem tem clipe é parada e a música é de 2017 mas o TikTok colocou os caras em primeiro lugar do mundo você tem noção de como o TikTok tem esse poder de influenciar o consumo de música hoje assim nos últimos anos tem sido uma escadinha de quanto esses caras tem influenciado esse aplicativo tem influenciado o nosso mercado e influenciado principalmente a primeira etapa desse mercado porque quantos artistas se tornaram nacionalmente conhecidos via TikTok claro você tem grandes seguidores você tem perfis com muitos seguidores com muito consumo de conteúdo mas sinceramente o branding de um artista o break de um artista nacionalmente ainda não acontece especificamente no TikTok né o TikTok tá dentro do bolo junto com o Instagram mas aí tem que entrar imprensa tem que ter um projeto de marca com outros influenciadores artistas TV tem que envolver muitos meios diferentes pra criar um artista nacional mas o TikTok especificamente ele é o cara para a primeira etapa do negócio inteiro que é a distribuição da música é fazer a música pegar é fazer a música ficar conhecida né então vem um ponto aqui que eu quero que você tem uma mudança de paradigma e aqui eu vou assim eu serei extremamente respeitoso a todo mundo que tá postando cover no Instagram desculpa no TikTok todo mundo que tá gerando conteúdo de engajamento relacionamento interação no TikTok tá tudo certo você pode falar cara eu quero ter um milhão de seguidores no TikTok vou conquistar isso quero ter 100 mil seguidores no TikTok tá tudo certo você pode fazer isso não tem problema mas o que eu quero que você entenda é que aí aqui vou até pular uma etapa aqui e ir pra um outro assunto que é o seguinte compara hoje grandes artistas artistas grandes no Spotify e o seu tamanho no TikTok versus influenciadores grandes no TikTok que também estão no Spotify o que você acaba percebendo às vezes você tem um cara que começou no TikTok que tem um milhão de seguidores no TikTok e tem 10 mil ouvintes no Spotify e aí você pega por exemplo um artista grande pega lá o Jão o Jão tem milhões de ouvintes no Spotify e o cara tem 300 mil seguidores no TikTok e ele usa o TikTok o conteúdo dele é legal o que eu quero dizer é o seguinte você não precisa pirar na batatinha de ser cara eu quero ser o próximo grande influenciador no TikTok você pode ser pode ser vai atrapalhar? não vai atrapalhar não é porque você é grande no TikTok que você vai ser pequeno no Spotify o ponto é que essas coisas não andam coladas como a maioria das pessoas pensa então existe um trabalho pra sua música ser mais ouvida no Spotify é um trabalho e aí esse é o ponto que eu quero te dizer quando o Maneskin por exemplo lá o Bagging te pega primeiro lugar quando uma música por exemplo é que o Kevin e o Chris não é o melhor exemplo do mundo porque ele já é um cara muito grande mas por exemplo a faixa tipo Jim que é uma música que estourou recentemente por conta do TikTok principalmente quem aqui não é ligado em cultura pop é aquela do ela tá tá movimentando tá tá provavelmente você já viu um vídeo no Instagram ou no TikTok com essa música que a pessoa começa devagarzinho e depois se movimenta vai mais animadinha no final o grande lance e aí acho que é o que eu quero quebrar o paradigma na cabeça de vocês aqui é que essa música não aconteceu por conta do Kevin não foi ele que postou a música no TikTok dele e a música explodiu porque ele postou lá e ele tem um TikTok grande e ele é um artista famoso mas o grande lance do TikTok é que os outros usaram a música o público usou a música o público assumiu aquela ideia aquela trend aquilo pegou e aí é o grande lance que alguém comentou aqui nos comentários dos co-criadores então essa música por que que ela tá no top 50 do Spotify e se você olhar hoje lá é basicamente os primeiros lugares são Piseiro Sertanejo etc Forró e o Kevin é um dos poucos ali que a gente que tá entre o pop funk nos primeiros lugares por que isso? porque um monte de pessoa virou co-criador dessa música muitas pessoas pegaram a música pra si e usaram nos seus conteúdos não foi o Kevin então o ponto é você pode ser um criador grande no TikTok? pode é isso que faz uma música viralizar? não tá? esse é o primeiro ponto ser um criador grande você focar em crescer o teu TikTok criar uma base de fãs no TikTok ajuda? sem dúvida tipo, ajuda muito? ajuda muito mas não é o fator principal então é isso que eu quero que você abra você tem que ter duas gavetas na sua mente na hora de pensar em TikTok você tem que pensar assim como eu divulgo a minha música para que outros criadores ou seja, outros os co-criadores utilizem a minha música versus como eu engajo crio relacionamento fortaleço a minha marca usando essa rede social são duas gavetas diferentes qual que é a mais importante? na minha opinião trabalhar a divulgação da sua música saber criar uma marca saber engajar saber relacionar tá postando todo dia ajuda? ajuda pra cacete mas no frigir dos ovos do 360 essa primeira etapa é mais importante pra estourar um artista na minha opinião como foi o exemplo do Kevin especificamente da tipo Jim por exemplo ele passou via gravadora escritório etc a música pra vários influenciadores e deixou eles criarem então cada um fez uma ideia diferente e aí teve uma ideia dentre essas várias ideias que funcionou tem casos que o próprio artista vai lá posta algo e vira tendência? tem mas é mais difícil porque às vezes você posta uma ideia e na verdade vai ser a ideia de outra pessoa que vai funcionar que vai conectar com a tua música e tudo mais então na minha opinião como você pensar a divulgação no TikTok cara pensa por um lado que você precisa fazer a sua música ser mais utilizada e você pode liderar pelo exemplo ou seja utilize as suas músicas divulgue as suas músicas grave vídeos com as suas músicas seja o primeiro criador a dar o passo isso é fato e ao mesmo tempo fomente pra que outras pessoas utilizem entende? pensa em como criar uma trend convidar pessoas pra usar como você pode fazer uma ação de RP de marketing manda cara manda mensagem te garanto que se tu procurar criadores pequenos você não precisa começar uma pessoa de um milhão de seguidores usando a sua música pega uma pessoa que tem 500 seguidores mil seguidores dois mil seguidores dez mil seguidores e vai mandando olha esse cara esse cara cria conteúdo usando muito música de funk esse cara aqui usa muito trap esse aqui usa bastante músicas fofinhas pop pop leve samba cara procure criadores pessoas comuns no começo que utilizam bastante o teu segmento musical e tenta entrar em contato com essas pessoas pra mandar a tua música e buscar fomentar a utilização dela muitas vezes é nesse esse começo que você vai dar as primeiras giradas os primeiros passos com com a divulgação da sua música lá dentro hoje o foco não é divulgação lançamento musical usando o tiktok eu só tô passando por isso porque como é uma primeira mega aula sobre esse assunto de novo falei pra vocês que eu ia dar uma visão geral mostrei a plataforma falei uma série de coisas mas eu vou voltar um pouco a minha atenção pra criação de conteúdo que é o foco da aula de hoje então o ponto é no tiktok o formato muda o conteúdo não então quando eu falo pra vocês que vocês podem crescer lá dentro sem fazer dancinha é o seguinte se fizer parte do seu universo por exemplo você é um artista bem humorado divertido extrovertido cede um segmento mais popular as suas músicas cara sou o Kevinho cara não tem como não ter coreografia no tiktok do Kevinho porque as músicas dele pedem esbanjam coreografias é o cara que lança um som no dia seguinte tá no fit dance uma coreografia ou no sabó enfim eles estão faz parte fundamental da divulgação da música do cara então não tem nada de errado usar a dancinha pra crescer o seu perfil pra divulgar a sua música pelo contrário mas eu acho que eu bato bastante na coisa da dancinha porque a galera a galera de outros segmentos tem a trava com a coisa da dancinha principalmente quem é mais introspectivo a galera do folk pop pop leve etc não pop funk ou pop puro mas principalmente pop leve é meio contra a coisa de aproveitar ser mais extrovertido no tiktok e cara tudo bem porque é aquilo que eu falo pra vocês volto na base da criação de conteúdo que é as pessoas procuram três coisas normalmente na internet conexão informação e entretenimento então certos estilos musicais é muito mais entretenimento é muito mais diversão é muito mais oba-oba é muito mais festa enquanto outros estilos é muito mais conexão pensamento reflexão sensação e talvez não quer dizer que não tenham pessoas procurando tudo isso dentro do tiktok você só precisa encontrar elas e fazer o seu conteúdo chegar até elas é só isso não quer dizer que só a dancinha a dancinha vai chegar pra quem gosta de dancinha a piada vai chegar pra quem gosta de piada o meme vai chegar pra quem gosta de meme e a parada mais séria mais reflexiva vai chegar pra quem gosta da parada mais séria mais reflexiva então tem espaço pra tudo esse é o primeiro ponto então você precisa entender qual é a sua linha editorial o que que muda o formato porque lá são vídeos verticais curtos e aí é aquele formato que eu falo do micro vídeo pra vocês um conteúdo que tem uma sensação de looping que seja curto editado nada longo nada arrastado é pau pau informação é 10 15 20 30 segundos não precisa usar o espaço inteiro do negócio usar todo o tempo que você pode fazer de vídeo lá menos é mais é tipo twitter é informação em sabe 240 caracteres eu nem lembro quantos caracteres porque o twitter já aumentou algumas vezes mas o ponto é micro blogging é o twitter e micro vídeo é o tiktok então o que muda do seu conteúdo nada é só o formato o seu conteúdo tem que ser o mesmo porque se você for um cara todo pirado babacão no tiktok e um cara todo romântico existencialista emotivo no instagram vocês vão falar what the fuck o que o cara faz que ele passa pelo guarda roupa ali entra em nárnia e no tiktok ele é diferente então não funciona assim pra você criar uma marca você tem que ser o mesmo em todos os lugares o que muda é só a forma de entregar e aí vem o ponto final aqui que eu quero trazer sobre essa mega aula falando sobre a sua criação de conteúdo aqui eu vou fazer um link lá com a mega aula 40 qual que é o conteúdo que você deve colocar no tiktok você pode colocar interações com atualidades falar de assuntos quentes polêmicos assuntos pouco comentados dia a dia a tua rotina as suas músicas você pode cantar você pode fazer os duetos você pode cantar com outras pessoas então a relação de conteúdos você pode puxar lá as ideias lá da mega aula 40 dos conteúdos de dia a dia no instagram tudo vai funcionar aqui a essência dos conteúdos que você definir para as suas outras redes vão funcionar aqui isso não muda o que muda é só o formato só o jeito de você editar para entregar cara só isso não tem mistério e a dica que eu te dou para você pensar o seu conteúdo no tiktok é por um lado conteúdos que fomentem a utilização da sua música então quando você fala puta tive uma ideia para uma isso aqui ia ser muito legal ser uma trend em cima da minha música eu mesmo posto e depois manda para outras pessoas principalmente para outras pessoas criarem em cima disso porque não vai acontecer só porque você postou você precisa de volume você precisa de mais gente divulgando aquela ideia então uma parte talvez 30 60 30 40% do seu conteúdo foca em disseminar a sua música e aí é utilizando aquele o audiozinho lá para que as pessoas usem a mesma música para fazer a música acontecer no tiktok e o resto do conteúdo relacionamento engajamento interação aí você vai abrir a sua história o seu dia a dia os seus detalhes vai comentar assuntos você vai micro blogar ali dentro do tiktok nos micro vídeos de enfim de duração curta que eles tem lá beleza é isso assim minha sugestão meio a meio você não precisa fazer 100% só você cantando o tempo todo não precisa ser 100% dia a dia também mescla as duas coisas e foca numa forma de procura entregar mais a sua música formas da sua música ser descoberta ali dentro você sendo o primeiro criador a sugerir alguma trend mas saiba que você por fora precisa fazer o trabalho para essa música rodar mais tá bom além do além do da planilha suprema por exemplo eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo eu só abri no no meu navegador aqui para não eu vou abrir um exemplo aqui de artista para vocês verem que eu acho muito 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 sensacional o conteúdo contas que você segue aqui acho que é esse cara esses caras são sensacionais New Hope é isso ah deu erro deu erro no conteúdo do Brasil é isso eu vou abrir para vocês aqui compartilhar a tela cara um grupo que eu acho muito legal como os caras usam o Tik Tok essa galera aqui do New Hope Club que se eu não me engano eles são britânicos e putz cara o jeito que eles editam os vídeos os conteúdos são sempre musicais mas tem a linguagem da plataforma por exemplo aqui esse vídeo se pitches que era uma música que estava em alta do Justin Bieber se pitches tivesse um solo de guitarra é o cara jogando um solo de guitarra em cima da canção do Justin Bieber cara tem muito vídeo deles cantando mas sempre de uma forma mais despojada com a linguagem da parada sabe então por exemplo fica aqui a sugestão de um perfil para vocês entrarem e darem uma fuçada os caras são são bem legais aqui se os Beatles fizessem a Dynamite do BTS ou se os Beatles tivessem inscrito a Dory do Harry Styles enfim bem 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 legal eu vou separar vários tiktoks para vocês acompanharem de artistas grandes médios pequenos novos tem muita coisa que eu vou colocar lá na nossa planilha suprema de referência para vocês esse aqui é um perfil que eu achei legal dar um shout out assim porque ele é muito bom gente antes de dar o próximo passo quero fazer o sorteio maroto então vai ser o seguinte quem quiser quem quiser concorrer né participar de uma seleção que eu que vou selecionar para fazer um trabalho no tiktok comigo eu vou dar um direcionamento a gente vai fazer uma call quinta de manhã a gente vai pensar numa estratégia conteúdo postagem e tal a gente vai trocar uma ideia vou abrir uma sala no zoom para a gente conversar e vou te acompanhar vou olhar os seus conteúdos vou comentar vou te dar um direcionamento pelo próximo mês se você está com sangue no olho quer fazer o seu tiktok rolar crescer e produzir conteúdo você vai fazer o seguinte agora nesse instante ao vivo e a cores eu vou fazer uma postagem no instagram do musicrex o que você vai fazer você vai ir lá nessa postagem se está no celular você vai lá faz o que eu vou falar depois volta aqui não tem que voltar pelo amor de deus você não vai saber se não vai saber se tinha mais alguma coisa para fazer e aí você vai fazer o seguinte eu vou postar uma foto falando sobre a mega aula de hoje falando assim o que você aprendeu na mega aula de hoje e aí ó está assim vai estar um post falando assim mega aula 43 falando sobre criação de conteúdo para atistas no tiktok me conta aqui embaixo o que você aprendeu hoje e aí você tem que ir lá agora agora tem que ser agora e aí você vai postar uma coisa que você aprendeu sobre o tiktok que você não sabia alguma coisa que você curtiu o que você achou mais interessante dessa mega aula posta isso e usa depois um hashtag hacker da música então fala assim ó pô aprendi blá 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 pô faz uma resposta legal né interessante alguma coisa que de fato você aprendeu e posta um hacker da música no final para eu saber que você veio daqui porque senão a pessoa vai postar depois e aí já não sei se vou considerar vou olhar pela hashtag então ó tá postado acabei de postar lá no instagram do musicrex quem quiser participar de uma call de direcionamento e estratégia sobre tiktok especificamente e ter um acompanhamento nos próximos dias vai lá agora e deixa o comentário é tá valendo já tô aqui já tá postado enquanto isso vou ver os comentários aqui de vocês sobre o que vocês falaram ó ó ó ó ó ó ó ó Victor Emiliano falou o seguinte só para confirmar sobre o uso do tiktok para artistas seria válido dizer então que a rede é apenas relevante para atingir público novo ou teria algo mais a considerar não você tem que pensar em duas gavetas como eu te falei a principal gaveta é atingir público novo e disseminar a utilização da sua música música marketing musical é repetição música para ficar conhecida para as pessoas cantarem um refrão para ela ser um sucesso para ser uma música que fica na cabeça das pessoas que as pessoas vão usar na trilha sonora da sua vida ela tem que ser repetida repetida tem que tocar e tocar e tocar que é melhor que uma plataforma que distribui a rodo vídeos utilizando música com essa ferramenta meio do vídeo em loop tocando automaticamente e micro vídeos ou seja muitas oportunidades das pessoas conhecerem músicas novas focada em descoberta então é uma plataforma muito relevante mas não quer dizer que você não vai usá-la para gerar relacionamento não quer dizer que você não possa por exemplo usar a ferramenta de live do tiktok e trocar ideia com as pessoas que te acompanham lá de repente é aquilo que eu falo por exemplo tem um público que te segue no instagram e outro que te segue no tiktok uma parte muito pequena dessas pessoas estão cruzadas estão nas duas redes imagina assim pessoas que estão no tiktok youtube instagram twitter o cara que segue o artista em todas as redes é o fã de ouro mas é difícil a maioria não segue em todas inclusive a maioria dos fãs isso aqui é um dado do IFPI o IFPI é a associação internacional das gravadoras normalmente menos de 30% do público de um artista segue ele nas redes cara se o youtube viesse fazer um show no Brasil eu iria no show do youtube mas eu não sigo o bono vox não sigo o youtube talvez eu siga mas eu acho que não sigo na real então quantos artistas eu consumo eu iria no show e eu nem sigo o cara nas redes e eu trabalho com música eu sigo um monte de artista pra fuçar pra acompanhar pra ver o que a galera tá fazendo postando se comunicando mas ainda assim tem um limite eu não consigo acompanhar todo mundo que eu ouço e todo mundo é assim então existe essa esse descolamento a gente segue nas redes sociais pessoas que postam assuntos do nosso interesse e pessoas que a gente conhece os artistas musicais nem todos a gente acompanha normalmente é a minoria aqueles que tu é fã 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 e e a gente acaba consumindo um volume de música muito maior tá do que de fato tem uma desconexão entre essa coisa do artista o fã e a rede social ainda então pensa o Tik Tok com essa com essa cabeça disseminação da sua música e públicos novos legal é o principal mas nunca você vai deixar de girar relacionamento engajamento conexão com as pessoas falar sobre mostrar o backstage da tua produção do teu lançamento do teu dia a dia você pode fazer tudo isso no Tik Tok mas em proporções diferentes e entendendo que de todas as redes que a gente tem hoje o Tik Tok é a principal para a disseminação musical não tem nada mais potente para a disseminação de música fora as próprias plataformas de música tipo o Spotify ou o Deezer quando o cara está lá dentro do Spotify que o Spotify é ligado ele já está querendo ouvir música né então aí beleza aí você achou o cara num momento mais nativo possível mas hoje como distribuição de música fora as plataformas de música especificamente o Tik Tok é a mais poderosa sem dúvidas Marcos Fernandes falou manda o link do Telegram Marcos o link está na descrição do vídeo inclusive todo mundo que está aqui deixa a curtida no vídeo já deixa um comentário também aqui para a gente dar aquela movimentada como diria o Kevin e o Chris no YouTube também tá bom mas o link está aqui embaixo já entra lá porque a planilha suprema do Tik Tok vai estar no Telegram essa semana está fixado no chat o que mais fácil é a Mônica nossa produção aqui ó a voz da Len CEO falou que o link do Telegram está fixado no chat está aqui ó está fixado no chat para facilitar Ragh falou quero essa planilha também isso é foda obrigado Ragh tamo junto que bom que você está aqui ao vivo inclusive você está no meu coração também Mônica mandou é sempre sobre os outros exatamente criação de conteúdo é a gente pegar um pedacinho de nós e jogar para o mundo sempre pensando no outro criação de conteúdo é foco no outro é foco em conectar com a pessoa em cumprir uma daquelas três necessidades que ela tem de conexão informação ou entretenimento se o teu conteúdo é só sobre você é só uma uma masturbação egoica da sua imagem não adianta nada você precisa criar conteúdo para gerar valor para o outro é sempre isso que eu bato na tecla para vocês Maristela perguntou e sobre horário para postar no TikTok Maria segue a mesma regra de todas as outras redes um horário que tenha mais pessoas conectadas para as primeiras horas do seu conteúdo ter uma entrega um pouquinho maior mas o TikTok ele está sempre entregando conteúdo ele entrega conteúdos antigos também ele não entrega só os conteúdos postados na hora então você pode postar uma coisa hoje e ela se entrega amanhã depois inclusive já houve casos de vídeos que viralizaram muito depois da sua postagem então tem um tempo de maturação dos seus conteúdos então a única coisa que eu recomendo é evita postar duas da manhã três da manhã tem poucas pessoas online nessas horas entre meia noite e oito, nove da manhã o tráfego na rede cai muito então o ideal é postar depois das nove, dez até uma meia noite onze horas da noite se você postar nesse horário entre esse horário seu conteúdo vai ter um pouco mais de visualização nas primeiras horas e ele já tem chance de ser um pouco mais entregue mas ele ainda vai ser entregue no dia seguinte ou depois então, puta já é dez horas da noite será que eu posto? tá muito tarde? pode postar amanhã o seu vídeo vai ser entregue de novo apesar de eu gostar um pouco mais dos horários com mais gente online felicidade não precisa clicar em nada é só comentar na publicação que eu soltei no feed agora abre o feed do Music Hacks e comenta lá vou ver aqui Estela Blanco comentou Isa Buzzi What's New Victor Sam Ameluk Oficial Gabi Caroline Ana Ana Isa Ah, Ana Isa falou levei falta vou ter que assistir na reprise tá aqui seu puxão de orelha que tem que estar no TikTok hacker boa John John Rio achei maneira a parceria de Kade com o TikTok Isadora Avilela Léo de Paula Luluca Réu de Olho Dupia boa Gostei muito deles eles falaram assim quebrou quebrou o meu tabu de que TikTok só serve pra dança fiz a minha missão essa era uma das missões de hoje porque com certeza vai muito além vai muito além o que mais deixa eu ver aqui o que temos deixa eu ver o que temos Kenny acaba falou dicas distribuidoras poderiam ter recurso pra gente escolher um trecho do vídeo e distribuir pra TikTok automaticamente mas eles já fazem isso com a música o vídeo as pessoas gravam na hora não tem muito o que fazer Réu de Olhadopio como faz pra ser um artista verificado no TikTok hoje a verificação é só manual a equipe de música do TikTok que tem que fazer essa verificação normalmente os selos e gravadoras mandam pro TikTok o artista falando esse é o perfil desse artista que tá aqui no Spotify verifica aí e faz aquela paginazinha de música tem que ser na mão e cara na minha visão eu por exemplo só mando o perfil de artista que tá usando a plataforma bem se o cara tá usando pouco se tá começando eu não mando não eu fico com vergonha de chamar o time de música pra falar assim ó o cara não usa a sua rede ele não aparece por aqui mas conecta a música dele aí pra mim faz esse trabalho então eu sou bem chato com todo mundo em relação a isso não venham me pedir a não ser que vocês estejam muito incríveis no TikTok tô até arrependido de falar que eu posso fazer isso mas eu vou fazer vou bater de novo a tecla eu faço só pros artistas que estão no PDM no meu selo e que estão usando bem o TikTok então se você tá nessas condições e não tá usando não me peça Alisson Moura boa noite sabe se posso postar um trecho da minha música no TikTok com um link para a música completa cara eu acho que você já pode ter a utilizar esse link que eu falei do YouTube e do Instagram no teu perfil e direcionar a galera pra ir lá no teu perfil pra ouvir nas redes e aí eu só não entendi eu sempre recomendo que você não use o áudio original foi o que eu falei use o áudio o áudio original tipo um áudio novo no vídeo cara usa a tua música na base do TikTok porque aí as pessoas podem ver o vídeo e utilizar outras vezes tá bom aquela mesma música a melhor forma de divulgação é usa a música já nativa lá dentro outra coisa eu vou falar sobre anúncios no TikTok vou dar um spoiler bom e um ruim pra vocês o bom é que eu tô de olho que eu tô por dentro mas falando especificamente sobre tráfego e semana de tráfego na semana que vem na outra semana aliás quando começar a semana de tráfego a gente vai falar posso já falar a programação será que a Mônica deixa porque a gente vai anunciar na quarta-feira não sei se eu posso falar como que vão ser as aulas mas eu vou dar um mini spoiler a gente vai falar sobre dentre outras coisas pra não dar um spoiler tão spoilerizado a gente vai ter aula sobre Facebook Ads pode? tá liberado? tá então vão ser quatro aulas e a quinta aula da semana de tráfego na verdade vai ser a mega aula 45 então a gente vai falar vai ter a introdução ao tráfego onde eu vou te explicar cara o que é pixel conversão CPV como cria as paradas como cria o gerenciador como cria o Google Ads como você organizar a casa pra anunciar que nem gente grande primeira etapa segunda etapa eu vou falar sobre Facebook Ads tudo que você precisa saber pra anunciar no Facebook e no Instagram e na rede de display do Facebook Google Ads vai ser o nosso terceiro dia onde eu vou falar sobre como anunciar no YouTube na rede de display na rede de busca do Google e o quarto dia vai ser só sobre criativos eu vou te ensinar a fazer roteiros anúncios imagens e vídeos que realmente dão resultado porque é uma das coisas que mais faz diferença não é apertar nos botões é saber criar os anúncios que convertem saber criar os anúncios que as pessoas de fato conectam então eu tenho anúncios aqui que levam a pessoa pro Spotify a 3, 4, 5 centavos e tem anúncios que levam a quase um real o que que muda? claro o nicho o segmento uma série de coisas afetam o valor sem dúvidas mas a coisa que mais derruba ou aumenta o valor é o conteúdo é o conteúdo que você tá anunciando a gente vai ter uma aula específica sobre como criar um conteúdo que vai te dar um resultado muito bom e muito barato e realmente vai levar pessoas pra ver a sua música legal acabou aí? esse é o quarto dia da semana de tráfego ainda não porque na mega aula 45 eu vou falar sobre otimização de campanha então o que que é isso? eu vou te ensinar a pegar tudo que a gente criou e melhorar sempre que você monta uma campanha depois de 3 a 7 dias mais ou menos a gente pode mexer nessas coisas pra melhorar o resultado testar outros vídeos outros textos outras imagens outros públicos isso se chama otimizar pegar o que tá bom de preferência e deixar melhor e a gente foi tomar uma legal aula só sobre isso como vocês viram eu falei de facebook instagram youtube google e não falei do bendito tiktok por quê? porque anunciar no tiktok ainda por enquanto é meio caro meio caro quanto? eu que tô em contato aqui com a equipe de marketing deles pra usar o tiktok ads por enquanto custa 30 mil reais por mês pra começar a anunciar lá dentro então são artistas e normalmente os artistas estão anunciando via gravadora com um volume muito alto de investimento sei lá 30 mil reais é caro pra um artista pra qualquer artista até um artista gigante é caro gastar isso por mês no tiktok mas quando você tem uma gravadora que tem 70 artistas 100 artistas aí você dilui entre alguns artistas e fica muito mais viável né mas hoje eu vejo que o tiktok tá focando principalmente em grandes marcas então sei lá isso é uma verba pra uma magazine luísa não sei lá dentro é então por isso que a gente não vai falar de tiktok na semana de tráfego especificamente porém por que eu já quis deixar essa trilha aqui sobre o tiktok pra vocês porque com o posicionamento do reels ou seja hoje já sendo possível anunciar dentro do reels eu acredito que um há uma tendência de ficar muito mais barato em breve pra você entrar pra anunciar no tiktok e como tudo que a gente tá falando é sobre distribuição de conteúdo geração de tráfego orgânico divulgação da sua música criação de conteúdo cara assim seria impossível eu falar sobre tudo isso e ignorar o tiktok com todos os resultados que eles estão dando pros principais lançamentos musicais hoje em dia então e aí assim aí vem o ponto fica comigo cara porque a hora que for viável anunciar no tiktok eu vou te ensinar como fazer a hora que for viável anunciar no spotify por exemplo spotify não é viável anunciar pra um artista tem que ser casos muito específicos mas pro artista independente anunciar no spotify não é viável e não dar muito resultado então o momento que der o momento que mudar a plataforma o momento que tiver alguma coisa diferente você vai ser o primeiro a saber porque você tá aqui e eu vou testar e vou te mostrar como funciona e você vai aprender e fazer junto comigo então dando esse último recado assim a semana de tráfego vai ser insana você vai aprender a anunciar como os grandes anunciam sem cara não vai ter nada não vai ter um truque que eu vou falar puta isso aqui me dá muito resultado então ninguém pode saber pelo contrário tudo que dá muito resultado você vai saber então você vai saber anunciar aliás melhor do que muito artista grande porque cara às vezes eu entro em algumas contas novas e eu me assusto com o que tá rolando lá dentro e a gente arruma tudo e deixa tudo bonitinho funcionando então assim tem muito artista o tráfego ele ainda é uma coisa relativamente nova né a música por muito tempo foi anunciada de uma maneira mais tradicional é música que toca no rádio é imprensa é TV e acabou ah o digital mas é muito orgânico as pessoas ou anunciando de uma maneira ainda muito rudimentar então é uma coisa que tá se profissionalizando e quem tiver participando disso vai tá assim na crista da onda cara você vai saber como usar um negócio muito pro enquanto tem muita gente ainda não usando direito vai ser um puta diferencial pra você e pra sua carreira tá gente vou ficando por aqui minha mega aula um pouquinho mais curta mas espero que tenha sido sido valiosa pra vocês vou olhar todos os comentários lá no Instagram e vou chamar cinco pessoas por DM então se você não for chamado até amanhã é porque não foi dessa vez e tá tudo bem tá bom quinta-feira à tarde ou à noite teremos a nossa planilha suprema disponibilizada lá no Telegram então entrem lá tamo junto um beijo no coração de vocês e lembrando semana que vem a gente vai ter a nossa mega aula sobre distribuição orgânica de conteúdo tráfego orgânico como aumentar o tráfego do seu Instagram do seu TikTok do seu Facebook do seu Twitter do YouTube várias estratégias pra você aplicar pra trazer gente nova pra suas redes pra levar gente nova pra sua música sem investir dinheiro ainda sem gastar um real você só precisa disso aqui se você tiver como apertar a tela do seu celular apertar botões no tecladinho você vai conseguir levar gente pra ver a sua música de graça sem ficar sendo mendigo digital pedindo por favor escuta minha música pelo amor de Deus ouve minha música não, não vai ser assim não você vai chegar com muita classe com muita elegância e levar pessoas novas tá bom um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê em breve valeu um beijo no coração e a gente se vê um beijo no coração e a gente se vê